Música Oi, oi o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, oi o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho e leão Oi, já é bem Fomegando, apitando, chamando os que saem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, oi o céu Já não é o mesmo céu que você conhecer Não é mais Vem, oi que céu É o céu carregado E rajado E rajado O suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trompetas Dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando do céu Deslizando do céu Entre tomas de mil megatons Olha, olha o mal Vem de braços e abraços Com o meio de revanche astral Amém Obrigado Obrigado Obrigado, gente